Legal, e pra abertura, com vocês, os Irmãos Abobrinha Voadores e suas balas de canhão humanas! É! É! Bumba, bomba! Bumba, bomba! Senhoras e senhores, agora as famosas balas de canhão humanas dos Irmãos Abobrinha! Irmãos, entrem em seus canhões e apontem eles direto para o céu! Anda, anda! E agora, senhoras e senhores, preparem-se o grande Bumba, bomba, bomba, bomba! Irmãos, avisem quando estiverem prontos! Luigi! Luigi, pronto! Marco, pronto! Lorenzo, pronto! Giuseppe, pronto! Josimar, tá pronto, mamãe! E agora, senhoras e senhores, as cinco balas de canhão humanas dos Irmãos Abobrinha, bomba, 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 bomba! É só isso? Acabou o número? Ficou meio curto, pessoal! Fechem a cortina! Rápido, troquem o cenário! E prosseguindo, senhoras e senhores, Lima Limão e sua peruca cantora! Seja delicado Quando me encontrar Me esprema Não dê problema Coitadinho, não sobrou nem o bagaço! Sabe o que sobrou dessa tal de Lima? Nada!